Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. Os destaques de hoje são duas séries de TV do diretor e autor israelense Hagay Levi. Vamos lá? 3, 2, 1... Ação! Começamos pelo sucesso Cenas de um Casamento, de 2021. Nessa série, ficamos por dentro do relacionamento conturbado de Mariane e Johan, que parecia perfeito. Só que Johan abandona Mariane e eles começam a viver um inferno conjugal. Trata-se de uma releitura da obra de mesmo nome, de 1973, criada pelo famoso diretor Igmar Bergman. E a curiosidade é que o diretor Hagay Levi viu a série aos 18 anos e jamais imaginaria que seria chamado para dirigir essa nova versão. Através de atuações poderosas do casal, o espectador mergulha numa obra densa e profunda que pretende ser um estudo sobre o amor moderno. Pode olhar? Claro. Você tem alguma coisa aqui? Soon there won't be any trace of me here. Você sabe, enquanto estamos no assunto, devemos começar a falar um pouco sobre o divórcio. Uh-huh. Sim, claro. O que funciona para você, Jonathan. É legal. Eu lembro como nós fomos lá atrás, antes de que nós nos movíamos juntos. E nós estamos, tipo, tirando-a todo o caminho. Nós deveríamos ter feito tudo o que puder para salvá-lo, para não desistir. Vamos agora para Em Tratamento, de 2008. Essa série acompanha o psicoterapeuta Paul Weston nos seus atendimentos. Através do diálogo entre o profissional e o paciente, conhecemos o drama e as histórias de cada um dos personagens, inclusive do próprio Weston, que também faz terapia para lidar com suas próprias questões. Em Tratamento é a versão americana da série israelense Betty Pool, também criada, adaptada e dirigida por Hagai Levi, que ganhou dois M's e um Globo de Ouro. E o formato dessa série fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil, na série Sessão de Terapia, dirigida por Celton Mello, que também assumiu o papel principal nas temporadas mais recentes. Eu acho que todo mundo tiver até a chance de fazer terapia. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Chego, falo, falo, falo. Aqui é o lugar para falar, falar, falar. As duas séries vocês encontram na HBO Max. É muito fácil. E todas as informações estarão disponíveis também em nossas redes sociais. Nós estamos como o Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. E eu espero vocês no próximo Mosaico Ult. Tchau!